Sinidade do Drake Essa dama sabe porque que ela cola Quando eu chego ela cola na minha Quando eu entro ela cola na minha Quando eu tô na zona ela cola na minha Eu já não sei o que dizer É que isso me resta mesmo fazer Essa dama cola porque ela quer Quer surfar na minha onda então vem Até quando eu base ela cola na minha Cola, cola, cola Dama sem demora Mostra o quanto vales, corpo de viola Hoje a noite é nossa, todo mundo tá no boda 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 Dama, sabes que eu sou só teu Quando eu precisar, baby girl Se for necessário é o meu Deus Mostra o quanto vales, baby girl Quando estamos juntos é só meu Mas isso não é Julieta, não é o Romel A nossa história é tu e eu Dama, vamos lá apagar esse fogo Olha aqui comigo, o tempo é precioso Olha aqui comigo, tu te sentes ver a lua Todo mundo sabe, todo mundo tá no boda Tá no boda, os meus negros tão a comandar Quero ver todo mundo a vibrar Uh, todo mundo tá no boda 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 Todo mundo tá no boda